No Dia dos Namorados, você aproveita a promoção de aniversário do Midway e concorre a um presentão. Aceita, amor. São três Audi zero quilômetro. Então não perca tempo. A cada 50 reais em compras, você já troca suas notas por cupons e pode levar um carro incrível pra casa. E o Audi de quem é? É meu. Aproveite, afinal, o Audi pode deixar sua vida ainda melhor. Dia dos Namorados Midway Mall. Três Audis e muito mais pra você.